A Dora Essa Mulher Que ca sobe e fica, deixa minha peca de pé Que ca sobe e fica, deixa minha peca de pé Eu tô no baile quando ela me vê se assanha Que ca sobe e fica, desliza com a periquita Que ca sobe e fica, desliza com a periquita Que foi no baile, no baile do Promora Que ela sentou na pica, na pica foi sem parar Que foi no beco, no beco do Promora Que ela mamou na pica, na pica foi sem parar Que foi no beco, no beco do Promora Que ela sentou na pica, na pica foi sem parar Que foi no beco, no beco lá do Sinhar Que ela mamou na pica, na pica foi sem parar Que foi no beco, no beco lá do Elipa Que ela sentou na pica, na pica foi sem parar E foi no beco, no beco lá da Marconi Ela sentou na pica, na pica foi sem pulmão Ah, adoro essa mulher Kika sobe e fica, deixa a minha pica de pé Kika sobe e fica, deixa a minha pica de pé Kika sobe e fica, deixa a minha pica de pé Kika sobe e fica, deixa a minha pica de pé Eu tô no baile quando ela me vê se assanha Kika sobe e fica, desliza com a periquita Kika sobe e fica, desliza com a periquita E foi no baile, no baile do Promora Que ela sentou na pica, na pica foi sem parar E foi no beco, no beco do Promora Que ela mamou na pica, na pica foi sem parar E foi no beco, no beco do Promora Que ela sentou na pica, na pica foi sem parar E foi no beco, no beco do Promora Que ela mamou na pica, na pica foi sem parar E foi no beco, no beco do Promora Que ela sentou na pica, na pica foi sem parar E foi no beco, no beco do Promora Que ela sentou na pica, na pica foi sem parar E foi no beco, no beco do Promora E foi no beco, no beco do Promora Obrigado.